Música Bom dia, vamos fazer um passo Eu e você Quem conseguiu É só ser junto Em um, em dois Agora É só isso? Isso! Vamos ficar no mundo Realidade Música Vai, vai Isso! Ó No 4, no 4 No 4, a gente No 4, 1 2 3 Agora Vai lá no meu Dança como o homem mais gostoso Na síndrome Música Música No 4, no 4 Número 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 É só que Nas Música Número Número